Música Programa Quinho Ramalho, sexta-feira 25 de maio Mais uma noite maravilhosa, aquela chuvinha gostosa aqui em São Caetano da Raposa Quero saudar a todos vocês, agradecer a Deus, patrocinadores e todos vocês Que dão essa audiência ao programa Quinho Ramalho aqui em São Caetano Hoje está Caimbo, marcando presença aí, eu tenho certeza, Pernambuco e todo o Brasil Eu quero começar o programa de hoje pedindo a Deus pela paz em nosso Brasil A situação não é brincadeira, de um lado uma classe guerreira que roda o Brasil em busca de progresso Do outro lado, famílias preocupadas com a realização, com a paralisação do país E os principais culpados estão por aí à procura do seu, do meu, do nosso voto Sabedoria é o que peço a Deus para todos os brasileiros Hoje eu vou conversar com um grande amigo, instrumentista, músico da cidade de Itacaimbó Acompanhado do Quarteto Brasil, meu amigo Ivana Nunes Antes de começar o programa, da gente conversar, eu gostaria de informar a todos vocês A história deste grande amigo Ivana Nunes Aos 12 anos, teve como grande incentivador o seu avô paterno, Antônio Nunes Que era um apreciador de música instrumental e cantada e colecionar de vinis Além de chefe da rede ferroviária Foi quem o incentivou para iniciar seus estudos musicais Onde o seu grande mestre foi o saxofonista, arranjador e compositor Maestro Aurino Derinaldo Na banda filarmônica Santo Antônio do município de Itacaimbó Em 2015, concluiu o curso superior de licenciatura em música Com habilitação em saxofone Pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco E FPE, Campus Belo Jardim Compositor, arranjador e instrumentista pernambucano É natural do município de Itacaimbó Tem experiência na área de ensino como professor de arte e música Com ênfase em composição e instrumentação musical Atuando principalmente nos seguintes temas Educação musical, composição, saxofone e música instrumental brasileira Em 2013, participou representando o Sesc Lê Belo Jardim Do Circuito de Música Autoral, Leão do Norte Que é um projeto criado e promovido pelo Sesc Pernambuco Também em 2013, foi finalista do primeiro festival internacional do frevo Da humanidade da cidade do Recife Na categoria do frevo de bloco Com a composição no Recife pelo Capibarib Em 2017, foi semifinalista do festival de música autoral Da Rádio Nacional FM de Brasília, Distrito Federal Com a composição O Som do Silêncio Parceria com Bruno Araújo, BC Araújo Neste ano, participou do festival nacional do frevo Na cidade do Recife Chegando às semifinais Onde foram selecionadas 24 composições Entre quase 300 músicas que se escreveram Sendo o seu frevo selecionado às semifinais Por uma banca extremamente qualificada Na categoria frevo de bloco Com a sua composição Paisagens do Recife Já atuou e atua como instrumentista Além de ser parceiro em várias composições Com grandes instrumentistas e compositores brasileiros Como Ronaldo Batata Mirael Lima, Dobinha, Bruno Araújo, BC Felipe Moreira Salles, Companhia do Tijolo Cacá Malakias, Alexandre Rodrigues Cláudio Zebassi e Niraldo Rian Também já teve suas composições tocadas e cantadas Por importantes intérpretes da música pernambucana Como Gabi da Bele Preta e Ria Oliveira Na atualidade, tem estado mais envolvido Em projetos de músicas autorais e instrumentais Onde é integrante do Quarteto Brasil e do NZ Du Como saxofonista, flautista, arranjador e compositor No momento, também está como diretor de cultura Do município de Itacaimbó Vamos receber hoje aqui com muito carinho Da nossa cidade aqui vizinha Itacaimbó Este grande amigo Ivaná Nunes E o Quarteto Brasil Sejam todos bem-vindos ao programa Quinho Ramalho pela TV C3 com você na web Boa noite a vocês Boa noite, Quinho Tudo bem, meu amigo Tudo bem, graças a Deus, rapaz É uma honra receber você em nosso programa Programa que o Ramalho já está com três meses no ar E acredito que todos os programas Foi comentado a respeito de Ivaná Nunes Nós nos encontramos em algumas conferências Quem é ligado à cultura sabe que a gente está sempre se encontrando E fiquei muito feliz quando eu soube do seu trabalho E da sua ascensão no cenário pernambucano Isso é muito bom Quando a gente vê um músico, um amigo nosso Participando de algum concurso A gente fica feliz Porque a música a gente sofre muito para chegar lá, para estudar Vocês que estudam instrumentos A gente sabe da dificuldade que é para chegar E como sempre nós temos a família que dá esse apoio Então pelo que eu vi na sua história Mais uma vez a história dos nossos artistas começa na família Exato Não é isso Ivaná, tem alguma coisa a falar sobre o teu avô Sobre a tua família Para iniciarmos a nossa conversa maravilhosa Na verdade inicialmente dizer que aqui o baterista É meu primo, Ícaro E assim é uma satisfação poder tocar com ele Enfim, a gente cresceu junto E meu avô realmente que era um apreciador da boa música Da grande música brasileira da época do rádio Ele colecionava viniz E a minha infância inteira realmente foi na casa dele No convívio com ele Porque a casa dele era uma casa grande Que tinha pé de fruta Então é um espaço fantástico para a criança brincar Enfim E ele sempre ouvindo muita música Então grandes músicos brasileiros como Paulo Moura Dino Sete Cordas Dílhia Armando Reis Grandes cantores como Nelson Gonçalves Luiz Gonzaga De quem ele era fã absoluto E tinha praticamente todos os vinis que Gonzaga gravou Ele era colecionador Colecionador Eu ainda tenho quase 200 discos dele Que eu guardo com muito amor Está lá no meu acervo E uma fonte incrível Que tem praticamente todos os discos De Saraiva, por exemplo Que é um saxofonista muito importante Do Brasil, alagoano Que fez fama como o rei do saxoprano Deixou uma obra incrível Ivanildo do sax de ouro Que são minhas referências inclusive no instrumento Então meu avô E em seguida os meus pais Meu irmão Enfim São pessoas e amigos Amigos do coração mesmo Pessoas incríveis Que sempre levam a gente para frente Nos incentiva E aí a gente toca o barco Então seu avô é a primeira geração De músico Exato Aí seus pais Os seus tios também Eu tenho um tio Que é músico lá de Araguaína Da Polícia Militar Trompetista Ivaldo Que é conhecido como Val Meu pai toca percussão Tocava prato E tocou prato durante muitos anos Na banda filarmônica do Santo Antônio Onde até na década de 70 A banda filarmônica do Santo Antônio Teve em segundo lugar Em um concurso de bandas No estado de Pernambuco E meu pai estava presente Então tem músicos ainda dessa época Que estão lá Como por exemplo Antônio Numeriano São pessoas importantes Da cultura de tecaimbo Da banda de música E a banda de música Eu tive a sorte De encontrar um mestre na música No saxofone Que foi Aurino Então Tudo que Basicamente Que eu tenho Assim de base Mesmo Quem me passou Foi ele Com muito Com muito esmero Assim De uma maneira Assim Muito natural Com seus defeitos E seus acertos Como todo ser humano Mas Ele me ensinou de verdade Ele não negligenciou O conhecimento E aí Ele formou não só eu Mas uma geração De grandes músicos Onde também eu destaco Elias Que foi uma pessoa Que no meu início Foi assim Muito incentivador Ele também é um grande Ele é um grande saxofonista Um grande músico Inclusive Foi do exército Da banda do exército Então assim Não é fácil chegar lá Então assim São muitas pessoas Meu pai Minha mãe Enfim Meu irmão Então Vocês são quantos irmãos? Eu tenho um irmão só Um irmão E também é músico? Ele começou no trompete Teve grande desenvoltura Mas por uma questão De saúde Ele não pôde seguir Com a carreira Mas é um Uma pessoa incrível Que aprecia a boa música Então assim É um amigo Além de um irmão Muito querido De coisa boa Então a família Foi o primeiro Né Sim Incentivador Isso Exato E todos os artistas Que passam por aqui A gente vê que Não só o pai Como o avô Já traz essa bagagem Luiz Gonzaga Né E outros artistas Do Brasil e do Nordeste Né Exato Que trouxe isso tudo aí Nossos amigos aqui Que estão com você Quarteto Brasil E Zé Icaro na bateria Não é isso Icaro Mais uma vez aqui Semana passada Esteve aqui com a gente Seja bem-vindo Corró sem nome Corró sem nome Quero agradecer também Israel Soares Aqui no baixo Obrigado Seja bem-vindo Claudinaldo Silvestre No teclado Sejam todos bem-vindos O programa Quinho Ramalho E na sua Carreira Quanto tempo já De música Pois é Eu comecei a estudar música Na virada Praticamente dos 12 Para os 13 Mas eu considero 12 anos Estou com 33 Completei no último dia 21 21 anos Há 21 anos Eu estou nessa brincadeira Há 21 anos Na música Mas só em Itacaimbó Ou você já teve A oportunidade De ir a capital De outros estados Viajar Inicialmente A minha primeira experiência Fora do estado De Pernambuco Que foi incrível E foi através De meu amigo Bruno Araújo BC Estive em Brasília Em 2007 No Civebra Que é um curso Internacional de Verão Da cidade de Brasília Que ocorre na AMB Escola de Música De Brasília Onde eu fui lá Com Mirael Lima Dobinha Que é um grande Violonista Um grande compositor Um querido amigo Estivemos lá em Brasília E aí eu tive acesso A saxofonistas De nível internacional E grandes músicos Levamos sorte De neste mesmo ano Do Civebra 2007 Ser o encontro Nacional dos trombonistas E aí por exemplo Eu tive a chance De tocar com Radegundes Feitosa Que foi um Grande trombonista Doutor em trombone Na Alemanha Enfim Um músico Paraibano Que infelizmente Nos deixou De uma maneira trágica Mas deixou Um legado fantástico Então Ademir Júnior Bruno Medina Músicos também Que vieram de fora O próprio professor Sérgio Galvão Que é um saxofonista Que grava com Jorge Vecilho Com Simone Eu tive aula com ele Então assim Doug De Vries Que é um saxofonista Da Austrália Que estava lá também Então assim Foi uma coisa Que eu me abri os olhos Assim realmente Sabe Em 2007 Foi a minha primeira Saída de Pernambuco Que eu fiquei encantado Encantado É Levantando o voo E o quarteto brasileiro De estar há quanto tempo juntos Pois é Nós começamos esse projeto Já tem um tempinho Que a gente tocava Tocavamos juntos Na verdade E aí Houve essa ideia De querer fazer música instrumental E também As nossas composições E tal Porque aqui nessa nossa região A música instrumental Ela não tem tanto Tanto viés Assim digamos Tem pouca visibilidade Raras são as exceções De oportunidades Para fazer música instrumental E na verdade Eu vejo até Como uma questão brasileira A música instrumental brasileira Que é uma das mais ricas Do mundo Ela é pouco Pouco divulgada Na mídia Então assim Por exemplo Nós temos grandes artistas De canções Que também são grandes instrumentistas Como Dominguinhos Por exemplo Então assim A música instrumental É muito importante Ela é a base E aí O nosso intuito é esse Fazer música instrumental E levar isso A estas gerações Que não tem tanta oportunidade De escutar música instrumental Por exemplo Como eu escutei Então por exemplo Um dos objetivos desse grupo Além de fazer música É levar música às pessoas A gente Há alguns dias Tocamos na Erem José Leite Barros E assim Todo mundo gostou Levamos um repertório As nossas músicas Muito bom esse trabalho Na Erem A gente gosta De levar a música Às pessoas E um dos objetivos Do grupo é este Independentemente Até de cachê Porque nós somos profissionais Vivemos da música Mas em primeiro lugar Está a música E aí A gente faz esse trabalho também E a educação E a cultura Nela sempre caminham Lado a lado E a gente que é músico Que canta A gente está sempre Nas escolas Municipais Estaduais Particulares A gente sempre atende A educação Quando eles chamam A gente está lá Então isso é muito importante E vocês fizeram parte De alguma outra banda Antes de formar O Quarteto Brasil Porque a gente Às vezes Antes de ter um segmento A gente participa De outros segmentos Igreja Alguma coisa Isso Exato A gente tudinho Tem uma coincidência Muito bacana Todos são estudantes Que aprenderam com Aurino Certo Então isso aqui É uma geração de músicos Entre outros Que estão em Itacaimbó Que foram formados Pelo maestro Aurino E além disso Assim Cada um aqui tem sua vida Por exemplo Ícaro Toca em muitos grupos Muitas bandas Tem muita experiência De palco De tocar com muita gente Israel Também é um baixista Que sabe grovear Então a gente sabe Fazer um acompanhamento Excelente É um sujeito Muito talentoso E trabalha também Na noite Tocando na noite Com artistas de Belo Jardim Também de Itacaimbó Claudinaldo É um músico incrível Ele é tubista Mas ele toca Muito bem Trombone E também Toca muito bem piano É um harmonizador Então assim É um grande talento Então são Talentes da nossa terra Que eu tenho muito orgulho De tocar com Com esses camaradas E sempre que eu posso Eu trago eles comigo Isso é muito bom E é o regente da Fila Ronda E é o regente da banda Fila Ronda Parabéns Eu fui muito feliz Eu era louco Eu era louco para conhecer Essa turma de artistas De lá De Itacaimbó Porque Eu faço muito trabalho Aqui na zona rural E às vezes Lá na festa da Cãoã Tem algumas pessoas Que tocam sanfona Que toca Zabumba Enfim O regional E estão espalhados Fazenda Velha É Itacaimbó Então é muito bom Eu sou louco para a galera E esse programa Está me dando a oportunidade De conhecer vocês É muito bom isso Cada vez que vem Que eu posso levar Fulano de traga Não pode trazer dez Mas se trouxer uns três Ou quatro A gente vai apertando aqui E ultimamente Eu tenho conhecido Muitos músicos maravilhosos E é muito bom Porque Itacaimbó É aqui pertinho da gente Já estive lá Algumas vezes Fazendo algum trabalho Com a terceira idade Já estive com o circo Também lá Com vários circos Itacaimbó É uma cidade Que recebe muito a cultura Tem o nosso amigudinho Que está De São Paulo Companhia do Tijolo É incrível É um clássico E eu tive o prazer De assistir o espetáculo dele E toda a galera Então Eu sou encantado Foi artista O programa aqui A TV C3 Está de braços abertos Para receber Está certo E pelo que eu vi Aqui na tua história É muita coisa autoral Pois é Aí o que trouxe aí De logo de prima Para a gente tocar Aqui para o pessoal Veja só Eu sou um sujeito Que eu gosto de acompanhar O que está acontecendo Desde a Não de uma maneira Assim digamos Especuladora Mas sim pelo interesse Porque eu gosto Da área de história De jornalismo Enfim Eu gosto de ler E aí acontece Acontece alguns fatos históricos Que a gente O artista Ele precisa às vezes De um motivo Para compor O compositor nesse caso Então Então